Voltando com mais uma macacada, aqui é o Igor e esse é o detonado do mendigo do jogo Altered Best de Playstation 2. E pra você que não viu o episódio passado, aqui vai um resumão. O nome dele é Sasquatch ou de nome Bocózão de Gelo. Isso mesmo, a gente pegou a transformação de Harambe Resfriado e vamo que vamo! A gente tinha parado aqui na frente da área residencial, tirado a pedra do caminho e é pra cá que nós vamos. Chegando aqui já tem coisa nova pra aprender. Agora o combate tá ficando mais complicado, temos mais uma transformação pra aprender quando e como usar em combate. Mas no lugar de ensinar tudo agora, quando a oportunidade se apresentar de usar algo novo é melhor mostrar na hora como fazer. Por enquanto vamos aprender essa coisa nova que apareceu, essa parada de Gatekeepers. O que é isso? Bem, sabe quando a gente fica trancado em um espaço pequeno com os bichos intoxicados? É basicamente a mesma coisa. Uma parede de Neva Dancer vai aparecer em algum lugar e esses Gatekeepers são nada mais do que bichos intoxicados que tem que ser eliminado pra derrubar essas paredes e liberar a passagem. A diferença é que eles ficam separados em lugares distantes do mapa e bem aqui a gente já tem que matar 5 pra liberar a passagem. Outra coisa que temos que aprender é como lutar usando os elementos a nosso favor. Por enquanto já temos o Gelo, que é o elemento do Harambe pra usar em combate. Esse jogo meio que tem um sistema de pedra, papel e tesoura com elementos. Só que talvez não seja óbvio. Porque tipo, gelo faz dano mais efetivo contra fogo e toma menos dano de gelo. Eu tô falando isso porque temos aqui esse gordinho pegando fogo. Então não é legal dar porrada nele porque fogo faz dano efetivo em gelo. Então você vai esperar a barra de furinché e dar essa baforada de gelo no gordinho. Batendo ele usando as mãos não vai dar certo porque você vai tomar dano também porque ele tá pegando fogo. E tu uma dano é coisa de noob e nós aqui é pró meu rinho. Então em resumo é, se você ver o inimigo a la churrasqueira do Faustão, você dá essa baforada de gelo nele, fechou? Fechou, só vamos. Aqui vai a localização em vídeo dos 5 primeiros Gatekeepers. E aí 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 Depois de ter matado esses cinco, a passagem vai liberar. Só que antes a gente tem esses dois dados pra pegar. Esse bem aqui. E esse outro bem aqui atrás do ônibus. Ah, tem esse aqui também que eu esqueci, que fica no começo da área. Você usa o harambe pra levantar o carro e pega. Com todos os cinco Gatekeepers mortos, a gente tá com o caminho livre pra prosseguir agora. Só que agora a nossa recompensa é matar mais sete, porque o caminho fechou de novo e a gente vai ter que matar. Então aqui vai a localização de todos os sete em vídeo pra você ver. Tchau, tchau. Com todos os Gatekeepers mortos, a gente vai entrar aqui na garagem dessa casa, levantar esse carro aqui e pegar esses dados. Aqui você só mata alguns inimigos intoxicados. Tem esse gordinho pegando fogo aqui. Ele vai dropar genoma, então é bom matar. Ele meio que está escondidinho aqui. Tem esse gordinho pegando fogo aqui. Um deles vai dropar genoma, então é bom a gente matar para juntar mais pontos. E nosso objetivo agora é entrar aqui no shopping, porém não vai dar para entrar. Nós temos esses gordinhos porcalhão aqui vomitando, eles não vão deixar a gente entrar. Então a gente vai ter que ir atrás de alguma habilidade para poder matar eles na distância, porque não dá para chegar perto para matar eles. Então vamos. A gente salva bem aqui. Já temos mais um chefe para matar. O nome dele é a Ashma. Codinome. Bebezão mongol. Essa luta, em teoria, ela é fácil. Você só precisa se transformar em harambe, pegar esses carros aqui e jogar nele. Agora, se esse bebê mongolóide arrombado deixar, é que é outra história. Ele vai ficar jogando carro e gordinho em você. Como a gente está transformado em harambe, é muito difícil de desviar disso, porque o harambe é lento. Se você estiver segurando um carro para jogar nele e ele jogar alguma coisa em você, o carro vai cair, a sua munição vai acabar e pau no seu cu. Aí você vai ter que ficar esperando ele jogar mais carro. Você desvia, pega o carro e joga nele. É bem simples falar, mas fazer é um pouco complicado. Mas você fica jogando o carro que, eventualmente, ele morre. O carro faz muito dano quando você joga nele. Dê uma tijolada nela. Com esse bebezão mongolóide filha de uma puta morto, a gente vai poder prosseguir, porque ele acaba de dar um genoma de aprendizado que a gente vai equipar no harambe. Esse genoma serve para criar bolas de gelo. Você cria segurando o X. Quando tiver com a bola de gelo na mão, você joga ela na sua frente apertando o quadrado, ou você joga para cima apertando o triângulo. E a gente vai voltar para a frente do shopping para matar aqueles gordinhos vomitão, aqueles porcalhão. Você vai jogar essas pedras neles. Com a entrada do shopping liberada, os gordinhos porcalhão estão mortos. A gente vai poder entrar agora e só vamos. Assim que você entra no shopping, já toca essa cutscene aí. Se você lembra, esse é o bicho que avua. Aquele mesmo bicho que derrubou o helicóptero no começo do jogo. E parece que ele está na espreita da gente desde então. Parece que ele tem uma rixa com a gente, alguma coisa assim. Eu só espero que a gente não esteja devendo dinheiro a ele. Mas bem que dizem que quando a gente está devendo dinheiro a alguém, a memória da gente vai se embora, né? A ideia do jogo é essa. Mas deixando as piadinhas bestas de lado, agora a gente está dentro do shopping. Aqui o negócio é sério. Esse shopping tem muitos andares e cada andar tem uma névoa densa bloqueando. E para poder prosseguir para o próximo andar, você tem que matar todos os gatekeepers do andar onde você está. Eu vou mostrar aqui em vídeo a localização de todos os gatekeepers de todos os andares. Assim que você matar o número certo de gatekeepers, você segue para o andar superior. E para poder prosseguir para a gente. Com esses seis primeiros gatekeepers mortos, a escadaria para o segundo andar vai estar liberada. Chegando aqui no segundo andar, a mesma coisa. Um monte de gatekeepers para matar. E eu vou mostrar no vídeo onde é que eles estão. E aí E aí E aí E aí E aí De bem escondido nós só temos esses Gatekeepers bem aqui Eles estão escondidos aqui atrás e pra gente ter esse obstáculo do meio A gente se transforma em Harambe e levanta como se estivesse levantando um carro Depois de matar esses oito Gatekeepers você não vai adivinhar o que a gente tem que fazer Exatamente matar mais Gatekeepers Novamente vou mostrar a localização deles aqui no vídeo Esses sapos aqui você vai matar usando o pulo do lobo ou o pulo carregado Tem esses sapos intoxicados aqui pregados no teto que são meio complicado pra matar Você vai se transformar em Harambe Vai usar o genoma de aprendizado dele pra fazer essas bolas de gelo E jogar apertando quadrado ou triângulo dependendo do ângulo Você usa o analógico direito pra poder mirar e atira Tem dados bem aqui nessa máquina Essa máquina só dá pra destruir com o lobisomem e você se transforma e destrói e pega Matando todos os Gatekeepers a gente pode ir pra esse elevador aqui Olhando pro teto você vai ver que tá meio rachado Então você se transforma em lobisomem e dá o super pulo bem aqui pra quebrar E depois dá outro super pulo pra poder passar pra outro andar Nesse andar temos mais Gatekeepers pra matar Só que dessa vez estão todos juntos Tem três nessa sala E um separado Depois de matar todos você volta E salva bem aqui Porque agora a gente tem mais um chefe pra matar O nome dele é Sightry Code nome Bicho que avua A brincadeira acabou Como você tá ouvindo a música do chefe mudou E o bicho que avua chegou pra apelar A gente vai competir pra ver quem é o mais apelão Bora lá Já que a gente tem múltiplas transformações Vamos ter em mão múltiplas estratégias também Você escolhe o que for mais do teu estilo Vou te ensinar como defumar essa galinha de macumba de várias formas Estratégia número 1 Você vai usar o Harambe pra petecar esse arrombado Toda porradão que você der vai mandar ele pra longe Então você fica petecando ele como se não tivesse amanhã Quando juntar a barra de furo E você dá essa baforada de gelo nele Enfia um combo nesse mal cheiroso E repete até matar O lado ruim dessa estratégia É que o Harambe é mais lento do que um gato morto debaixo de uma pedra Então pra desviar tem que ser na sorte mesmo E por sorte eu digo Se você der sorte O chefe vai errar Estratégia número 2 Usar o Lobisomem Com o Lobisomem é mais fácil de controlar a batalha Porque ele é mais rápido Então pra desviar você vai ter menos problema Quando o chefe estiver no ar Você pode pular atrás dele Pra fazer dano também Quando ele estiver no chão Você castiga ele com um combo de quadrado Até sua barra de furo encher Quando encher Você dá essa sarrada nele Que vai mandar ele pra longe E você continua castigando ele Pra essa parte São só essas duas estratégias Quando você ter essa primeira barra de life dele Ele vai se acovardar E vai lá pro céu Você pode ficar aqui embaixo E pegar a radiação pra você Pra encher sua barra Porque esse arrombado apelão Tá lá em cima esperando E é bom a gente ir preparado No telhado temos mais duas possíveis estratégias A estratégia da covardia Não se sinta mal por usar essa estratégia Porque como diz o ditado É melhor um covarde vivo Do que dois voando E essa estratégia da covardia Funciona da seguinte forma Você vai usar o lobo Pra ficar desviando Esperar o bicho que avou Soltar essas penas E pular por cima dele Fazendo bem pouco dano Dessa forma o dano que você faz É pouco Mas você tem mais chance De ficar desviando E não morrer E você fica repetindo essa estratégia Até você matar ele Temos também a estratégia do espanta Que consiste exatamente nisso mesmo Jogar uma pedra nele É mais fácil falar do que fazer Mas você se transforma em harambe Espera por hora certa E dá aquela pedrada bem gostosa nele Derruba essa voante Se transforma em humano Pra chegar perto bem mais rápido Depois se transforma em harambe novamente E desce o pau nesse mal cheiroso Como a gente já sabe O harambe é o filho de uma puta lento Ele é ruim pra desviar de tudo Então essa estratégia é bem mais arriscada Outra dica que eu posso dar É deixar guardada a barra de fúria Pra quando ele vier descendo assim Você dá essa baforada Porque você não tem como desviar Então você para ele no ar Depois disso Pensa essa galinha de macumba mal amada Do caralho morre E ela tem um presentinho pra gente Que é mais um chip genoma Vamos conferir Mais uma cutscene toca Essa também não mostra quase porra nenhuma Só mostra o tal do Dr. Eric Jobs No meio de uma reunião com os militares Usando essa névoa genoma Para transmutar uns animal e paz Seu que lá E que a gente ganha um chip genoma Que tem a informação genética de uma águia E vamos poder nos transformar em garuda Um plot twist da porra Porque agora o bicho que avua É nóis Em outras palavras É nóis que avua, bruxão Só que antes de se aventurar pelos ares Vamos fazer a mesma coisa Que fizemos com o tritão Lembra que eu falei Que o combate debaixo da água Era ruim E que era bom upar o tritão antes? Pois é Eu tava juntando genoma até agora Pra colocar na garuda Porque o combate no ar É igual ao combate na água Só que no ar Ou seja Vamos botar todos os genomas na garuda E o que sobrar A gente vai botar no lobisomem Que o bichinho pegou nada ainda Agora puta que pariu Essa besteira já tá dando uns 20 minutos Então eu vou parar o detonado por aqui E a gente se vê na próxima parte Obrigadão por ter assistido meu rei E aí E aí E aí